Fala galera, professor Gude com uma questão do Enem de 2019 para a gente fazer e olho nela. Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de um milhão de reais. Independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro juntos investiram mais oitocentos mil reais na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de um milhão e oitocentos mil obtido com a venda. Não ganharam nada então, né? Eles investiram um milhão e oitocentos mil, estão tirando um milhão e oitocentos mil obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio respectivamente receberam? Vamos lá, gente. O que a gente vai calcular aqui, né? Vê o valor que cada sócio dispendeu, deu aqui, investiu, o valor que cada sócio investiu e o valor que o sócio que entrou depois investiu. E vê qual a porcentagem do total, porque o total é um milhão e oitocentos mil. 1 milhão e oitocentos mil, 100%. O que se investiu? Xiii! Aí tu calculou. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Vamos para a continha, tá? Vamos lá, gente. Eu vou começar com esse sócio novo, tá? Com esse último sócio, que dá um número inteiro, porque esse um milhão para dividir em três vai dar um número com fração. Deixa eu falar depois. Vou fazer a coitinha mais fácil, tá? Os quatro juntos investiram mais oitocentos mil. Se os quatro juntos investiram oitocentos mil, cada um investiu duzentos mil, né? Oitocentos mil dividido por quatro. Então, cada um investiu... Deixa eu pegar o azulzinho para escrever. Cada um investiu duzentos mil. Então, vou botar sócio quatro, o S4, tá? Ele investiu duzentos mil reais. Beleza? Agora, vamos ver qual a porcentagem que esses duzentos mil representam do um milhão e oitocentos mil que eles conseguiram com a venda. Então, vamos lá. Um milhão e oitocentos mil. Mais três zeros ainda. É cem por cento. É tudinho, tudinho, tudinho. E eu quero saber esses duzentos mil que eu investi, não fui eu, infelizmente. Quanto dá? Quantos por cento dá? Vamos lá. Regrinha de três, né, gente? Multiplica cruzado, ó, vai ficar um oito zero zero com mais três zeros. Meu Deus. X, faltou o X. Então, deixa eu apagar esse igual. Falta o X, né? Bula. X. Que é igual. Agora, multiplicar isso aqui dá duzentos mil. E coloca dois zeros, já que era cem. Beleza? Tá aí, beleza. Gente, eu vou simplificar os zeros, tá? Eu vou dividir os dois lados por esse monte de zeros aí. Dez mil, cem mil, sei lá. Cinco zeros por cem mil. Eu vou dividir os dois lados por cem mil, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Então, tá. Deu uma diminuída boa na conta, ficamos com dezoito X, é igual a duzentos. O nosso X deu duzentos dividido por dezoito. Que dá pra simplificar por dois, né? Por dois vai ficar cem por nove. E cem dividido por nove, dá aproximadamente, não sei, tem que fazer a continha. Então, vamos lá. Cem dividido por um. Pego dez aqui, dá um. Nove vezes um dá nove. Subtrai, sobra um. Baixo zero. Vai ficar sobrando esse dez o tempo todo, né? Nítidamente, dá nove. Sobra um. Coloca vírgula, desce zero. Fica cem. Então, onze vírgula um, 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 pra tudo que é lado, deu esse valor aí. Beleza. Aproximadamente, onze vírgula onze. Já sabemos que um dos sócios ganha onze vírgula onze. Olha lá. Não é a letra B. Não é a letra C. E não é a letra E. Cara, sobraram essas duas. Tem uma maneira rapidinha de pensar. Eu não vou fazer desse jeito, mas pense. São três sócios que vão ganhar o outro valor. Então, três vezes esse cara, mais esse cara tinha que dar muito próximo de cem por cento, já que ele aproximou, né? Que é o valor total que ele está distribuindo. Três sócios vão ganhar aquela fração anterior, aquela porcentagem anterior, e um sócio vai ganhar aquele outro. Então, essa multiplicação teria que chegar muito pra essa soma, enfim, teria que chegar muito próximo de cem por cento. São valores aproximados. Mas, beleza. Eu vou calcular esse vinte e nove vírgula seis e vamos chegar nesse valor, tá? Porque aquela é a resposta. Mas, vamos lá. Vamos calcular o outro sócio agora. Vamos botar aqui o sócio um, qualquer um dos três, tá? Vamos ver todo o valor que ele colocou no investimento. Inicialmente, ele colocou aquele um milhão dividido por três. Inicialmente, ele colocou esse valor aqui, que cada um dos três colocou. 373 mil, 333, 333, 333, 433, 433, né? Mais os 200 mil que ele colocou depois. Vamos calcular quanto é que ele colocou no total. Vamos tirar o mínimo que é três. E divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Aqui segue o nosso um milhão. Mais três vezes 200 mil, deu 600 mil. Meu Deus, só conta pequena, né? E dá um milhão e seiscentos mil. Espetacular. Isso dividido por três. Beleza, temos o valor. Um milhão e seiscentos mil dividido por três. A mesma regrinha de três agora, né, gente? Só que, obviamente, usando esse valor, usando um milhão e seiscentos mil. Deixa eu apagar essa conta, não precisamos mais dela. Dá tchauzinho pra conta. Tchau, tudo isso. Fechou. Pronto. Um milhão e seiscentos mil dividido por três. Vamos fazer continha. Ah, se fosse um milhão e oitocentos mil, seria tudo, né? Seria 100%. Ah, mas é só um milhão e seiscentos mil dividido por três. Ah, então isso aqui dá y. Aí, eu digo que ele não botou x, porque eu já tinha um x antes, né? Só tem mais letras no alfabeto, a gente pode usar outras, né? Dá y por cento. Beleza. Multiplicando em cruzado, gente, vamos chegar em um oito zero zero com mais três zeros y, que é igual um seis zero zero com mais três zeros, acrescento os dois zeros do cem sobre três. Aí, vamos simplificar de novo, né? O máximo que eu conseguir aqui, vamos ver, são cinco zeros de novo, né? Então, eu divido os dois lados por cem mil de novo, ó. Cinco zeros, um, dois, três, quatro, cinco zeros. Beleza. Chegamos, hein? Dezoito y, vou fazer aqui em cima. Dezoito y, que é igual a mil e seiscentos sobre três. Mil e seiscentos dividido por três. Beleza. O nosso y, olha lá, ele vai ser igual a mil e seiscentos, dividido por dezoito vezes três, dá cinquenta e quatro. Deixa eu chamar a menina. Dezoito vezes três, dá cinquenta e quatro. Tá bom, sucesso. Bom, chegamos nisso aqui. Agora, eu tenho que fazer a conta. Não adianta. Posso até simplificar por dois antes, se quiser, hein, gente? Simplificado por dois, ó, fica oitocentos dividido por vinte e sete. Deu uma melhoradinha, mas agora eu tenho que fazer a conta. Vamos lá. Oitocentos dividido por vinte e sete. Oitocentos dividido por vinte e sete. Pego oitenta aqui, dá dois. E dá cinquenta e quatro. Subtrai, dá vinte e seis. Baixo zero, vai dar nove agora, né? Nove vezes sete, sessenta e três. Vamos, seis. Nove vezes dois, dezoito. Com seis, vinte e quatro. Subtrai, dá dezessete. Coloca vírgula. Vem um zerinho. Já vimos que é vinte e nove e pouco. Deve ser aquele vinte e nove vírgula seis que tem na alternativa, né? Já que ele quer aproximar. Uma era vinte e nove, outra era dezoito. Deu pra ver que tá muito mais próximo do vinte e nove. Então, vamos voltar pra nossa questãozinha. Vorta, vorta e desgraça. Pronto, por tempo. Deu aqui vinte e nove vírgula seis, aproximadamente. Que é o que o outro sócio vai receber. Então, vamos pra nossa alternativa. Letra A, né? Deixa eu apagar aqui os prezinhos que fizem em volta. E letra A, de aprove-se. E é isso aí, galera. Questãozinha resolvida. Cara, gostou dessa resolução? Deixa o teu like e te inscreve no nosso canal. Valeu. Tchau, tchau.